A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desde muito miúda sempre gostei de trabalhar com as mãos. Aprendi com as vizinhas, com as tias, com as amigas. Na escola, como é que se trabalhava estas coisas, como é que se fazia crochê, como é que se fazia tricô. No entanto, eu sendo uma pessoa muito prática, aquilo que eu queria era ganhar dinheiro para um dia poder ser artista e fazer o que eu queria. Então, eu também gostava muito de números, gostava muito da gestão. Decidi seguir uma carreira na área de economia e gestão. Mas sempre conciliei estas atividades. Eu sempre tive uma quase bipolaridade, porque de dia andava de fato super executiva, super masculina, e depois apanhava-me com tricô, apanhava-me a bordar, apanhava-me nas feiras de artesanato a vender as minhas mantas de patchwork. E era assim uma dicotomia que as pessoas às vezes nem me reconheciam, que estas não são as mesmas pessoas. O meu processo criativo vem sempre da minha observação do que está à minha volta. A minha inspiração vem de eu ver as pessoas na rua, de eu ver a forma como as pessoas utilizam o espaço, como é que elas vivem o espaço. Eu tenho muita curiosidade pelos outros, pelas suas formas físicas, pelas suas formas de estar, o que faz com que isso crie muitas ligações na minha forma de criar as peças que eu crio. E portanto, para mim, o meu trabalho manual reflete também muito o meu processo de desenvolvimento como pessoa. O que é a loja? Nós aqui na loja não temos uma preocupação de moda, nós temos uma preocupação de conceito, de estilo, porque a moda e o estilo são coisas diferentes, não é? A moda para mim é uma resposta àquilo que a sociedade neste momento tem de trend, e o estilo é uma coisa única, própria, individual. e nós trabalhamos muito isso aqui. Os nossos projetos são projetos realmente orgânicos, eles nascem de uma necessidade individual. Depois o nosso objetivo é encontrar minds alike, que se identifiquem com aquilo. Eu, quando fiz os puffs, fiz para a minha casa, e fiz para a casa do meu irmão. Depois houve uma vez que o meu irmão disse ah, vou levar isto para pôr na decoração. E nós pôs isto na montra e eu comecei a receber encomendas. Eu nem tinha processo pensado de como é que eu ia comprar o vorel e tornar aquilo eficiente, nem tinha preço nas coisas. E de repente eu comecei a ter um fluxo de encomendas e de material para vender. E tem sido sempre assim.